Aumente seus músculos e evite o catabolismo com o RX-PRO MRP da Probiótica, um suplemento formulado com diversos tipos de proteínas que apresentam diferenciados tempos de absorção, evitando assim o catabolismo muscular. RX-PRO é composto por proteínas concentradas, isoladas e hidrolisadas do soro do leite e caseína micelar, que auxiliam na construção e desenvolvimento dos músculos. Além disso, o RX-PRO contém cargos de rápida absorção, como o maltodextrina, o oximeise, MCT e ômega 3, que entregam mais energia. É indicado consumir o RX-PRO MRP após o treino, ideal para quem visa o ganho dos músculos. Acesse saúdejá.com.br e compre o seu!